Item de número 1 é o processo 48.500.028.16.2015-58, que trata do pedido de reconsideração interposto pela Companhia Sul-Paulista de Energia, CPFL Sul-Paulista, em face da resolução homologatória 2025-2016, que homologou o resultado da quarta revisão tarifária periódica da recorrente e deu outras providências. Relator, diretor Revivar dos Santos, há pedido de sustentação oral para o item. Em 23 de março de 2016, foi publicado no Diário Oficial da União o resultado da quarta revisão tarifária periódica da CPFL Sul-Paulista, objeto da resolução homologatória nº 2025-2016, de 22 de março de 2016. Em 4 de abril de 2016, por meio da carta 032-RR-CPFL Sul-Paulista-2016, a concessionária apresentou o pedido de reconsideração contra a resolução que homologou o resultado da referida revisão. Em 11 de abril de 2016, mediante sorteio, o presente recurso foi a mim distribuído. Em 12 de abril de 2016, por meio do memorando 157 da assessoria, a minha assessoria solicitou a SGT, manifestação técnica, a respeito do pleito. Em 19 de setembro de 2016, por meio do memorando 0383, a SRD encaminhou a SGT a nota técnica 131-2016, com análise do pedido de reconsideração da CPFL Sul-Paulista, referente à definição das perdas técnicas de nível A3A. Em 7 de dezembro de 2016, por meio da carta 74-RR-CPFL Sul-Paulista, de 2016, a concessionária apresentou memoriais complementares ao processo, reiterando suas considerações presentes no pedido de reconsideração, e encaminhou informações com vistas a prestar esclarecimentos à relatoria sobre os itens de perdas técnicas no nível A3A. Em 16 de janeiro de 2017, por meio do memorando 016 da SRD, informou o recebimento dos memoriais complementares apresentados pela CPFL Sul-Paulista, e em sua análise concluiu que as novas informações foram encaminhadas intempestivamente pela CPFL Sul-Paulista, e que não justificam alterações na análise exposta à nota técnica 131 da SRD. Em 23 de fevereiro de 2017, em reunião presencial, conduzida pela assessoria do diretor-relator e por meio da carta nº 010-RR-CPFL Sul-Paulista, 2017, a concessionária fez considerações e esclarecimentos quanto ao pedido de reconsideração, reiterando suas alegações. Em 7 de março de 2017, por meio do memorando 086 de 2017, a SRD manteve seu posicionamento contrário aos pleitos da concessionária quanto à alteração dos níveis de perdas técnicas para o presente ciclo tarifário. Em 8 de março de 2017, por meio da nota técnica 40, a SGT recomendou o provimento parcial ao referido ao pedido de reconsideração relativa à estrutura tarifária, é o relatório. Antes de chamar o orador, informo que a assentação oral, a pedido interessado, fará referência aos itens 1, 3 e 20. E o orador representará, respectivamente, as empresas CPFL Sul-Paulista, CPFL Leste Paulista e CPFL Santa Cruz. Dessa forma, convido o senhor Edvaldo Baldin Dias para fazer uso da palavra. Muito bom dia a todos. O Grupo CPFL agradece mais uma oportunidade para prestar esclarecimentos. A gente preferiu consolidar aqui a nossa contribuição para as três empresas, porque tiveram processos muito semelhantes. Então, aqui a gente está falando da CPFL Sul-Paulista, CPFL Leste Paulista e CPFL Santa Cruz, especificamente com relação ao reconhecimento de perdas técnicas. E mais específico ainda, com relação ao segmento de 34,5 KV, o A3A. Aqui a gente tem, naturalmente, um cronograma coincidente, mas com alguns outros elementos, com aquele que foi lido agora há pouco. Esse é o slide mais demorado, não vou me alongar muito aqui. Então, nós tivemos um processo de cerca de sete meses de discussões junto à SRD, com milhares de dados sendo discutidos e enviados a essa agência. E é bom enaltecer aqui o caráter de abertura que a SRD nos deu para possibilitar, juntos, chegarmos aos melhores resultados possíveis. Era esse o entendimento desde o início, e a gente trabalhou assim fortemente e tivemos, naturalmente, muitas interações. Lá em março, no dia 8 de março, como comentado aqui já, nós tivemos, então, por parte da ANEL, o envio da memória de cálculo da perda técnica, trazendo uma perda de 5%, um pouco mais de 5%. Aqui eu estou trazendo da Sul Paulista, mas as demais são muito semelhantes, as três empresas. A CPFL, de três dias depois, no dia 11 de março, encaminhou um e-mail à ANEL, solicitando o percentual de perdas técnicas encaminhadas efetivamente à SGT e à memória de cálculo. Nesse mesmo dia, no dia 11 de março, a ANEL encaminhou para a gente um memorial de cálculo de perda técnica, agora com uma versão com 5,711%. E, no mesmo dia, nós encaminhamos alguns pedidos de esclarecimento, especificamente com relação ao segmento A3A, porque já havia uma suspeita nossa de que havia alguma distorção especificamente nesse segmento. A ANEL, no mesmo dia, também no dia 11, encaminhou uma outra versão aqui com a perda técnica, na nota técnica trazida, de 5,942%. Nessa nota técnica, os principais elementos, de maneira logicamente resumida, é do conhecimento dos senhores, mas de maneira resumida, a SRD alegava que, no segmento de 34,5%, a CPFL, como teve muitas interações, ele encaminhou diferentes versões de dados. Isso talvez tenha trazido uma certa insegurança para o técnico que estava avaliando essa matéria, ou para os técnicos que estavam avaliando as matérias das três empresas. E aí ele procurou se ancorar no que foi definido para esse segmento no terceiro ciclo tarifário, um ciclo muito conturbado, que nós verificamos que a metodologia é bastante confusa, polêmica, e, naturalmente, a prova disso é a mudança da metodologia, muito bem saudada pelo setor elétrico, que é essa agora por fluxo de carga. E ancorada naquela perda técnica do segmento A3A, do terceiro ciclo, que foi equivocadamente, é bom que se deixa bem pautado, estabelecido pela ANEL, não foi encaminhado pelas empresas naquele momento, e não acatou os nossos pedidos. Bom, teve a sustentação oral, a gente já trazia uma informação que a gente não tinha, a memória de cálculo referente àquele percentual daquela nota técnica, então a gente solicitou a ANEL que nos fornecesse esse memória de cálculo. Tivemos a publicação lá no Diário Oficial, entramos com recurso administrativo tempestivamente, no dia 4 de abril, especificamente trabalhando muito forte nessa questão desse setor de 34 e meio, que para a gente era muito crítico, e é um setor muito importante para essas empresas, ele realiza aqui, ele tem um caráter de subtransmissão para essas empresas, então ele é muito representativo. E aí, em resposta a esse recurso, no dia 19 de setembro, cinco meses e pouco depois, a ANEL soltou essa resposta ao recurso, dizendo mais ou menos as mesmas coisas. Então, olha, isso teve muita revisão, muitas versões de dados, e aí fica do jeito que está mesmo e pronto. Nós encaminhamos no dia 1º de novembro, um pedido para que, enfim, a ANEL nos mandasse, então, a memória de cálculo, referente àquela nota técnica. E, no mesmo dia, a ANEL nos atendeu, encaminhou a memória de cálculo. A partir daquela memória de cálculo, nós imediatamente solicitamos uma reunião que foi prontamente atendida pelos senhores, os assessores dos senhores nos receberam muito bem aqui, no dia 24 de novembro, onde nós trouxemos informações complementares, não novas, complementares. O que nós fizemos? Fizemos um cálculo por uma outra metodologia. Vamos fazer com duas metodologias para a gente comparar. Comparamos, obviamente, acho que nós podemos simular aqui milhares de metodologias de cálculo de perda, até que jamais, ou muito difícil, a gente encontrar valores idênticos. Mas nós trouxemos para ver a ordem de grandeza. E a ordem de grandeza estava na mesma base das que a gente tinha apresentado, muito discrepante da base defendida pela ANEL, com um desvio de 400%. Opa, desculpe. Continuando aqui, a ANEL, ela recebeu essa, nós protocolamos isso daqui em dezembro, no dia 8 de dezembro, a ANEL nos respondeu dizendo o seguinte, basicamente, foi intempestivo, vocês estão trazendo novos dados, e é intempestivo, e nós queríamos que fosse analisado efetivamente o mérito do cálculo, como é que se obtinha, ou como se obtivemos, como foi obtido o resultado dos cálculos aqui de peso. No dia 23, nós pedimos uma nova reunião, que, gentilmente, foi possível, foi viabilizada, no dia 23, então, aqui agora, de fevereiro, nós tivemos aqui, pedimos novamente que fosse apreciado o mérito do cálculo. Em 7 de março, agora, esse mês, a SRD emitiu um memorando final, para Leste e para Santa Cruz, e os memorandos faziam uma comparação entre os dois modelos. Olha, nesse modelo do ANARED, que foi o modelo que nós usamos para simular, vocês usaram um tipo, uma quantidade de energia, esse outro modelo do OpenDSS, que nós apresentamos, usava um valor que divergia de 12%, o resultado das perdas varia de 10%. De novo, a gente está comparando aqui algumas distorções de modelos, que naturalmente ocorrem, e não estamos analisando o mérito da questão. Então, a gente vê uma notável distorção dos valores de perdas técnicas para esse segmento, para essas empresas. O método de apuração, nós trouxemos aqui pelo ANARED, que é o software utilizado pelo EPE, o NS, por todos, o setor elétrico, não vou dizendo todos, mas eu posso dizer em 95% do setor elétrico, há uns resistentes que não usam ainda. E, no caso da Santa Cruz, nós trouxemos, inclusive, como medição para tentar melhorar um pouco essa situação. Do que nós estamos falando? Estamos falando disso daqui, essas diferenças. Simulação por uma metodologia, nós temos, no caso da Sul Paulista, 15 mil megawatt-horas. No OpenDSS, 12 mil. Atribuição da ANEL, 3,800. No caso da Santa Cruz, 8.790 por um método, 7 mil por outro, atribuição da ANEL, 1,400. Então, são distorções significativas e a gente realmente está muito incomodado com essa situação, essa ancoragem a um ciclo passado de atribuição equivocada de valores lá. Só para se terem, só para ilustrar aqui, nós fizemos aqui uma comparação da perda técnica real das empresas e a perda global reconhecida. Técnica, mas não técnica. Na Leste Paulista, o valor da global reconhecida pela ANEL é quase a perda técnica real. Mas olhem as outras empresas. Na Santa Cruz, a perda global reconhecida pela ANEL sequer cobre a técnica da empresa. E olhem a Sul Paulista, a perda global reconhecida pela ANEL está muito longe da real técnica. Então, é evidente a subestimação das perdas técnicas do segmento A3A, o que conduz a distorções apresentadas de perdas globais regulatórias abaixo das perdas técnicas das empresas. Equívocos cometidos no terceiro ciclo por parte da distribuidora, tivemos equívocos, sim, e da ANEL, não podem ser perpetuados para os ciclos posteriores, com impactos econômicos e financeiros relevantes para o porte dessas empresas. Todas as alegações, pleitos das distribuidoras são pertinentes e foram tempestivos. E agora o pleito em si. Qual é o pleito nosso nesse momento? Sobrestamento do item perda técnica dos recursos administrativos das concessionárias CPFL Leste Paulista, Santa Cruz e Sul Paulista, para decisão final nos reajustes tarifários de 2018, após efetiva avaliação de mérito dos cálculos e dados envolvidos na apuração das perdas técnicas. Se a ANEL entender pertinente, facultar às distribuidoras a oportunidade de apresentar o laudo técnico elaborado por um perito credenciado, indicado pela agência, para a confirmação dos cálculos e dados apresentados pelas empresas, objetivando o justo reconhecimento das perdas técnicas, especificamente nesse segmento. Muito obrigado, senhores. Obrigado. Procuradoria. Os itens de 1 a 7, 10 e 11 tratam de processos tarifários em que não foram identificadas questões jurídicas controvertidas, de modo que a Procuradoria considera que as matérias de todos eles estão em condições de serem deliberadas pela diretoria. Trata-se de perido de reconsideração interposto pela CPFL Sul Paulista em face da Resolução Homologatória 2025-2016, que homologou o resultado da quarta revisão tarifária periódica da recorrente, particularmente no que concerne aos pontos destacados na tabela a seguir. A tabela 1 elenca os itens de pedido e a consideração da CPFL Paulista e consiste de perdas técnicas do grupo A3A, perdas técnicas do grupo A2 e estrutura tarifária. Com relação a perdas técnicas do item A3, na carta 032-RR-CPFL Sul Paulista, 2016, a concessionária solicita que a NEO revise os montantes de perdas técnicas no segmento A3A, linha mais transformadores, mais ou menos transformadores, para esclarecimento, estabelecimento de perda regulatória, adotando os montantes de perdas técnicas declarado pela CPFL Sul Paulista no quarto ciclo, ao invés da manutenção dos mesmos percentuais de perdas sobre a energia circulante nesse segmento utilizado no terceiro ciclo. Argumenta a concessionária que houve equívoco matemático no estabelecimento do percentual de perdas técnicas no terceiro ciclo, não devendo tal equívoco ser perpetuado para o quarto ciclo e nem para os processos tarifários futuros. Reitera as alegações apresentadas ao longo do processo da audiência pública 68-2015, que teve por objetivo discutir a proposta de revisão tarifária da recorrente, faz referências à apresentação realizada na VSRD em 4 de fevereiro de 2016, também a carta número 014-RRR-CPFL Sul Paulista de 2016, a sustentação oral realizada pelos representantes da concessionária durante a deliberação do referido processo pela diretoria colegiada da ANEL e as evidências apresentadas que justificam revisar os montantes de perdas técnicas no segmento A3A para o estabelecimento da perda regulatória da CPFL Sul Paulista. Em manifestação complementar, mediante apresentação de memoriais ao pedido de reconsideração, a recorrente cita tratamento concedido à SEB no processo de audiência pública número 049-2016 para os valores de perdas técnicas para o circuito A3A considerado no quarto ciclo daquela concessionária. Adicionalmente, solicita que a ANEL avalie as informações prestadas pela concessionária com base nos dados disponibilizados no quarto ciclo, base física e base de energia, ressaltando o fato de que os dados apurados podem ser discutidos e verificados a qualquer tempo. Alega, enfim, que a perda técnica no segmento A3A tem participação significativa no total de perdas técnicas da distribuição, que corresponde à ordem de 35,3%, o que torna muito relevante a qualquer distorção na sua apuração, conforme verifica-se pela diferença entre o percentual apurado à época pela empresa e aquele considerado pela ANEL. Diante disso, solicita que sejam considerados os dados de perda técnicas apurados pela CPFL e o paulista e encaminhado a ANEL para o circuito A3A. A matéria, ora, objeto de questionamento pela empresa foi apreciado pela diretoria na nona reunião pública ordinária realizada em 22 de março de 2016, que homologou o resultado da quarta revisão tarifária periódica da recorrente, tendo este colegiado acompanhado o relator que acatou o posicionamento da SRD de considerar para esse circuito os mesmos percentuais de perdas sobre a energia circulante no segmento referido utilizado no terceiro ciclo. Na oportunidade, o relator registrou que tal posicionamento não se deu com o intuito de manter a coerência do cálculo das perdas da rede A3A, tendo que em conta as diversas retificações e inconsistências observadas nos dados de perda informados pela CPFL sul-paulista como segue. E aí nós reproduzimos os itens 39 do relatório do voto anterior. em relação às versões encaminhadas a recorrente alega em sua petição que as várias versões encaminhadas decorreram das diversas interações da SRD com a CPFL sul-paulista que demandaram adequações e correções de inconsistências identificadas nas informações encaminhadas como também esclarecimentos de dúvidas quanto ao correto preenchimento de dados. Segundo a distribuidora contribuíram também o seu empenho em apresentar uma base de dados consistente para a correta utilização e interpretação da agência e algumas retificações que visaram atender solicitações da SRD o que na sua interpretação demonstra que as modificações procedidas não foram motivadas tão somente por inconsistências internas como mencionado. Afirma ainda que a SRD não analisou o mérito do reconhecimento das perdas no segmento A3A alegando apenas intempestividade nos memoriais apresentados. Afirma a distribuidora não se tratar de fato intempestivo pois o item colecionado permeou todo o processo da revisão tarifária bem como o pedido de reconsideração apresentado ao diretor relator. Por fim destaca que somente após o recebimento do arquivo da memória planilha em 1º de novembro de 2016 pôde a distribuidora aprofundar-se nesse nível de detalhes das perdas. entenda que os valores apresentados no terceiro ciclo tanto os valores informados pela distribuidora quanto os valores arbitrados pela SRD não deveria ser utilizados para o estabelecimento das perdas técnicas da concessionária mas que fossem considerados os dados de perdas técnicas apurados para o circuito A3-A pela CPFL sul paulista e encaminhados a ANEL e em caso de dúvidas deveria ter sido oportunizado que a concessionária demonstrasse a forma de apuração das perdas técnicas deste segmento ao longo do processo. Enfim reforça o equívoco matemático cometido por parte da própria recorrente da ANEL no estabelecimento do percentual de perdas técnicas do terceiro ciclo não podem ser perpetuados para o quarto ciclo nem para os processos tarifários futuros. Reafirma que a CPFL sul paulista possui todos os dados simulados no OpenDSS de maneira detalhada para os segmentos A3-A podendo a ANEL reproduzí-los a qualquer tempo. No que tange as alegações da distribuidora ressalta a SRD que a reglamentação prevê a adoção das perdas técnicas de energia apurada pela distribuidora após a avaliação pela ANEL mas somente para os alimentadores do SDMT que se enquadram nas situações listadas no item 4.4 da secção 7.3 do módulo 7 do PRODIST. Apesar de os alimentadores A3-A da CPFL sul paulista não se enquadrarem nos casos previstos em regulamento abriu-se a sessão para a recorrente apurar as perdas desse circuito uma vez que a concessionária afirmou não ter obtido resultados consistentes nas simulações realizadas. Todavia a adoção de perdas apuradas pela concessionária necessariamente deve passar pela análise de consistência da área técnica responsável da agência que pode exigir a demonstração inequívoca da velocidade das informações prestadas. seguindo a previsão regulatória a SRD analisou os dados encaminhados pela concessionária e contrapondo-se ao argumento de que não foi oportunizada a comprovação dos montantes de perdas apurados reiterou a quantidade expressiva de oportunidade de retificação dos valores de perdas pela empresa conforme se pode notar na tabela que segue. Então na tabela 1 de retificação das informações de perda da rede A3 enviada pela CPFL sul paulista tem uma segunda versão que estabelece o montante de 21,359,88 megawatts por ano energia circulante 319,471 e um percentual de perda sobre a energia circulante de 6,69 seguida tem uma quarta versão que corresponde a 24,084 de energia circulante 319,34 62 megawatts por ano e um percentual de perda sobre a energia circulante de 7,27% depois tem uma quinta versão que dá um percentual de 5,20% e uma sétima versão que dá um percentual de 7,49% apesar disso com vista a oportunizar mais uma vez a comprovação dos montantes de perda do nível A3A e apresentar informações complementares a este diretor a SRD analisou os memoriais de cálculo disponibilizados pela distribuidora por meio da carta 074 RRC PFL sul paulista de 2016 o que permitiu elicidar que os dados apresentados pela recorrente para estimação das perdas do nível A3A são diferentes daqueles informados pela recorrente e utilizados na definição das perdas da concessionária caracterizando assim uma oitava alteração das informações o que amplia a insegurança já constatada anteriormente na utilização dessa informação por isso a SRD manteve seu posicionamento anterior sobre a comparação com o cálculo de perdas da SEB de licenciar nota técnica 0140 de 2016 da SRD esta argumenta que essa comparação não é apropriada pois o cálculo considera as especificidades características atuais e históricas da rede da empresa assim em razão de ausência de informações confiáveis de perdas na rede A3A da recorrente acompanha a recomendação da SRD no sentido de manter inalterados os percentuais de perdas técnicas definidos no quarto ciclo para a CPFL sul paulista e no que tange ao impacto da redução do consumo da Duratex também abordado pela distribuidora em seu pedido de reconsideração concordo com o entendimento da área técnica de que é natural que ocorram alterações do fluxo de energia no sistema elétrico no período entre revisões tarifárias e que isso influencie no percentual de perda da distribuidora para mais ou para menos e no caso específico do impacto da Duratex no mercado do subgrupo A2 da CPFL sul paulista a concessionária já se beneficiou do aumento do consumo desse nível ocorrido no passado com relação ao cálculo das perdas técnicas A2 a CPFL sul paulista apontou no seu pedido que não foram calculadas as perdas técnicas e as perdas RB barra perdas D para o nível 2 no guia TR TUSD do arquivo 73 PCAT da CPFL sul paulista 2016 V02 XL SX com isso solicitou o cálculo dessas perdas ao regulamento vigente diante disso o procedimento do cálculo foi revisado e ajustado para que a inconsistência operacional não se repita e para o próximo processo tarifário será considerada a tarifa de referência para essas componentes TURG perda técnica e perdas da rede básica barra perdas D para o subgrupo A2 cabe destacar que as tarifas homologadas ao serem aplicadas no mercado de referência recuperam a receita requerida desses componentes tarifários salvo a parcela alocada como subsídio e recuperada pelo fundo CDR e com relação a estrutura tarifária e no que consiste a alocação da componente TURG perda não técnica a distribuidora contesta que há uma duplicidade da alocação das perdas não técnicas do subgrupo A3A e A4 e solicita a correção conforme cálculo apresentado em seu pleito inicialmente destaca-se que o pedido é o mesmo apresentado na audiência pública 68 2015 oportunidade em quem foi devidamente respondido nos mesmos termos da resposta apresentada na referida audiência pública os subgrupos A3A e A4 deverão ser agregados em um subgrupo de média de tensão como resultado dos estudos apresentados na audiência pública 120 barra 2010 após as tarifas serem igualadas em todas as atribuidoras será proposta a alteração da resolução 414 alterando as definições comerciais associadas a esses subgrupos tarifários considerando que o ajuste entre as tarifas de referências e as tarifas base econômica e financeira é linear e único para todas as modalidades e subgrupo tarifário o resultado final as tarifas de aplicação é o mesmo ou seja as relatividades entre os subgrupos parâmetros que diferencia esse componente tarifário é igual para as duas formas de cálculo e desse modo o pleito apresentado pela atribuidora não se aplica podemos avaliar que essa condição quando ao comparar as tarifas encontramos as mesmas razões entre elas ou seja mesma relatividade o que resulta no mesmo resultado de tarifa econômica cálculo anel versus cálculo empresa as TR distintas resultarão em fatores de ajuste distintos contudo o resultado é o mesmo então na tabela 1 tem uma comparação nas tarifas de referência considerando os diversos níveis de tensão A2 média tensão A3 A4 B A2 B média tensão B o cálculo estabelecido pela anel e o cálculo estabelecido pela empresa portanto observamos uma diferença substancial entre as duas referências de cálculo outro exercício a ser feito seria a simples substituição desta TR na planilha PCET que traz o mesmo resultado da tarifa econômica e com relação a alocação da componente TURG perda técnica e perdas RB barra perdas D nível A2 a CPFL sul paulista apontou no seu pedido que não foram calculadas as perdas técnicas e as perdas RB barra perdas D para o nível A2 na guia TR TURG do arquivo 73 PCAT CPFL sul paulista 2016 com isso solicitou os cálculos dessas perdas ao regulamento vigente diante disso o procedimento de cálculo foi revisado e ajustado para que a inconsistência operacional não se repita e para o próximo processo tarifário será considerada a tarifa de referência para essas componentes TURG perda técnica e perda RB para o subgrupo A2 cabe destacar que as tarifas homologadas a ser aplicada ao mercado de referência recuperam a receita requerida deste componente tarifário salvo a parcela alocada como subsídio e recuperada pelo CDE com relação a divergência de valores das tarifas de referência dos arquivos TRV2.1 CPFL sul paulista 2016 e V26.022 016X LCM e 73 pessoas TURG da CPFL sul paulista para o enviador a CPFL sul paulista apontou no seu pedido que na aba transição do arquivo 73 PCAT estão inseridos os valores das tarifas de referência TRs antigos valores considerados na abertura da AP para o nível A2 e não os valores finais que constam no arquivo 73 como apresentou a distribuidora foram consideradas as TR versão AP o procedimento de cálculo foi revisado e ajustado para que a inconsistência operacional não se repita para o próximo processo tarifário e será considerada a tarifa de referência calculada na versão final para este componente para o subgrupo A2 cabe destacar que as tarifas homologadas ao ser aplicadas ao mercado de referência recuperam a receita requerida deste componente tarifário salvo a parcela alocada como subsídio e recuperada pelo fundo CDE portanto com base no exposto considerando que consta no processo 48.500 002816 barra 2015 eixo 58 voto por conhecer e no mérito de aprovimento parcial ao pedido de reconsideração interposto pela CPFL sul paulista em face da publicação da resolução homologatória 2025 barra 2016 que homologou o resultado da quarta revisão tarifária periódica da concessionária e ratificar as tarifas de referência em razão das inconsistências na alocação da componente TUS de perdas não técnicas dos níveis A3A e A4 na alocação da componente TUS de perdas técnicas e perdas RB barra perdas D do nível A2 e corrigir as divergências de valores observados na exponência de cálculo da TR e de abertura tarifária PCAT para o nível A2 a preço de março de 2016 dos próximos reajustes tarifários é o voto eu queria inaugurar a análise primeiro informar que esse é um caso mal resolvido a gente percebe que apesar de existir uma metodologia uma metodologia aprovada uma metodologia definida em audiência pública com a participação de todos quer dizer com resolução específica sobre isso mas é uma via recorrente toda vez que nós discutimos perdas técnicas e a própria característica da perda técnica e também basicamente a perda técnica porque a perda a natureza da perda não técnica evidentemente existe toda uma cultura de desvio de energia mas no caso da perda técnica evidentemente ela consiste basicamente de uma topologia do sistema uma topologia do sistema uma determinada carga e a partir daí é possível você calcular a perda técnica então por se tratar de um assunto que nós não chegamos ainda eu acho que esse assunto não pode se encerrar aqui quer dizer o fato da gente não ter aprovado ter de vista que os valores que são apresentados os valores que nós estamos avaliando os valores que nós defendemos com base na nossa metodologia os valores que as empresas estão apresentando evidentemente tem diferenças substanciais nós entendemos que evidentemente que e não se trata de valores próximos se trata de valores distantes eu entendo que é preciso que a gente volte a discutir esse tema quer dizer eu não queria aqui estabelecer nenhum comando no sentido de definir prazos específicos para que a gente pudesse mas nós estamos falando de uma recorrência da concessionária já a um determinado momento toda vez chega próximo do reajuste e a solução tem sido a manutenção do que existe eu acho que como se trata de questões técnicas ou seja mesmo com toda subjetividade que certamente envolve algumas questões mas são técnicas então são técnicas são números que tem que ser apurado a proposta da empresa no sentido de estabelecer não só o sobreestramento mas também a condição de perito a gente não vê isso muito bem até porque nós temos expertise suficiente para encontrar alternativa de solução acho que o assunto não deve ser um assunto considerado encerrado apesar de nós estarmos colocando a nossa decisão mas também acho que é importante que tanto a empresa e esse caso é recorrente de outras empresas em todo o reajuste a gente identifica a situação desse tipo que a gente possa através da SRD se debruçar nesse tema para que a gente possa com mais tempo e não ficar assodado premido pelo aniversário do reajuste então acho que é importante que a gente tenha uma avaliação mais detalhada até porque se trata de uma ciência exata quer dizer não tem muito mistério acima disso aí é só a gente verificar se a metodologia que nós estamos utilizando realmente ela consegue refletir a realidade da topologia da rede da concessionária portanto eu eu faria esse comentário aí de caráter geral em discussão então eu entendi que de fato há um ponto mais relevante talvez aqui que foi explicitado na sustentação oral seja essa questão das perdas técnicas e pelo que eu compreendi de fato ao mudar a metodologia para o quarto ciclo nós aperfeiçoamos mas ali pressupunha um fluxo de informação muito mais preciso um fluxo de informação com uma qualidade que permita que a metodologia seja aplicada de uma maneira mais adequada e pelo e não é a primeira empresa que nós tivemos dificuldade no sentido de ter o sistema por parte da empresa instalado implementado e esse fluxo de informação permitir que a gente migre para essa metodologia de apuração das perdas técnicas com mais qualidade agora de fato como as perdas são calculadas na revisão se nós não realmente definirmos isso bem ele vai perdurar pelo menos durante todos os reajustes no intervalo das revisões eu não sei se nós consideramos exaurida essa interação porque pelo que aqui foi relatado e a própria sustentação oral tivemos várias interações várias oportunidades de mandar e atualizar e substituir essas informações e elas foram até um certo ponto processadas a partir de um certo ponto eu entendi que diz olha realmente tem que colocar um limite senão não tem fim essa interação e o pleito da concessionária que eu entendi é sobrestar essa parte das perdas porque se nós não decidirmos isso se nós decidirmos o recurso exauriu a esfera aqui da discussão e só na próxima revisão tarifária e deliberarmos os demais itens e esse poderia ficar pendente para ser feito ao longo do período aí a minha dúvida talvez com o relator eventualmente complementado aí pelas áreas técnicas e CRD é se essa questão ainda tem espaço para evoluir porque como você colocou a diferença entre o valor apurado por nós e o pleiteado pela empresa é muito grande quando ela diz que as perdas totais não cobrem nem a perda técnica é extremamente relevante nós não queremos se isso de fato for real nós não queremos também eternizar e uma distorção dessa natureza eu não sei o que você acha a área técnica se tem ainda espaço para desdobrar essa questão da perda técnica eu queria só antes de prosseguir aqui com a discussão desse tema registrar aqui nós temos aqui a honra de estar recebendo a visita de todas as agências federais está em curso uma discussão coordenada pela casa civil a doutora kelver que está aqui presente coordena lá por parte da subchefia de análise de acompanhamento de políticas governamentais da casa civil da presidência da república uma discussão com vistas a regulamentar a questão de análise de impacto regulatório uma matéria muito importante acho que é um avanço muito interessante que está sendo discutido no âmbito do projeto de lei que discute o marco legal das agências reguladoras eu acho de uma maneira muito acertada a casa civil com a participação da CIA e do ministério da fazenda está coordenando juntas as agências de uma forma muito interessante de uma forma participativa para identificar o estado da arte desse assunto nas diversas agências e mais o Inmetro que também está participando dessa discussão para regulamentar essa matéria para ter um padrão mínimo digamos assim de todas as agências para quando a lei foi editada certamente terá um decreto então essa discussão é com vista a colocar essas balizas que todas as agências devem observar na sua questão do processo da análise de impacto regulatório então queria aqui registrar a presença de todos nós estamos tendo hoje a satisfação de sediar essa discussão que pelo que eu sei tem sido itinerante nas diversas agências eu acho que é uma iniciativa inclusive interessante conhecer a realidade e estão nos visitando aqui para conhecer a dinâmica do nosso processo de reunião pública obrigado a todos pela visita bem prosseguindo então eu não sei se você ou a área poderia sim o Davi quer fazer na verdade esse processo como ele fez a apresentação o representante da empresa impacta num processo do qual o seu relator também e o argumento é o mesmo e eu tive a oportunidade de conversar com a área a área entende que os números cada vez que vinham vinham diferente então não tinha na verdade uma consistência ao longo do tempo toda vez que fazia interação o número era outro o número era outro então fica difícil realmente de a área conseguir fazer um mínimo de consistência é por isso que eu acho que o Reio e da mesma forma trouxemos acompanhando a área do qual a gente não tem condições de acatar aqueles números por eles não serem no mínimo uma coerência ao longo das interações mas eu acho que o Davi também tem uma posição e eu gostaria também de ouvir a área mais uma vez eu acho que é importante que a SRD se manifeste sobre o processo de cálculo das perdas técnicas e o que eu queria dizer aqui era que mesmo que se a agência optar por manter a discussão e deixar em aberto tem como consertar depois a gente retroage o processo de fare considera a perda que vier a ser definida e refaz o cálculo e esse acumulado pode ser considerado adiante mas o que eu queria ressaltar é que esse tipo de problema que a SRD vive de uma retificação constante das informações e cada vez que aparece uma retificação ela vem de um jeito diferente acontece conosco também infelizmente na parte de mercado então assim à medida que o processo tarifário vai se aproximando a data dele as empresas vão e eu sinto muito dizer o Paulo Henrique mas a CPFL é talvez a campeã de troca de informação vai trocando a informação assim já e isso gera uma insegurança ele gera uma retificação uma nova necessidade de ficar refazendo o cálculo a cada vez porque a informação vem sendo substituída substituída numa intensidade crescente até chegar na época do processo tarifário então a gente leva o produto traz o produto para a deliberação da diretoria atrasado e com esses problemas todos mas muito em função dessa retificação constante que existe que eu acredito que seja o mesmo problema que esteja acontecendo aqui com a SRD em relação a perda técnica obrigado Davi Matar você podia também comentar bom dia a todos quero esclarecer também que tem um outro processo mesma coisa da relatoria do doutor Thiago além do doutor Jurosa e do doutor Reif trata do mesmo assunto o que a gente quer dizer sim não dá para a gente analisar só o pleito da distribuidora com relação ao subgrupo A3A o processo de perdas tem que ser analisado como um todo não pode ser pegar um segmento só e recalcular desse segmento então tem que calcular o processo inteiro o que a gente colocou tanto nos três votos tem a mesma argumentação é que ao longo de todo o processo foi dada a CPFL toda essa oportunidade para apresentar os dados e os dados não são consistentes como um todo o que gera para nós uma insegurança muito grande e o que nos parece desculpe a franquia mas que é uma conta de chegada de trás para frente e a gente optou por conforme o regulamento seguir o que diz que é usar o valor do terceiro ciclo para as três empresas foram assim só há uma alternativa de decisão ou não não reconhecer o cálculo e dizer está mantido do jeito que foi apresentado no processo ou recalcular as perdas como um todo aí é calcular tudo não dá ou seja dá mais uma oitava nona até décima porque algumas empresas já foram até dez vezes que elas tiveram oportunidade de apresentar os dados aí é uma decisão da diretoria a gente pode fazer sim mas aí para a próxima revisão eu queria nessa linha que foi comentada pelo doutor jurosa o Davi e o Matar eu acho que essa é um desafio de longa data isso que o Davi colocou eu acho que a última disciplina que nós estabelecemos lá no ProRet inclusive nós procuramos definir as janelas de oportunidade para apresentar as informações atualizar interações com as áreas com o próprio relator e o fluxo de informação isso tem que ser construído do final para o começo não tem jeito ou seja nós temos uma data para deliberar as matérias tarifárias que é um eu diria um ponto de honra até porque é cumprir contrato isso é um é uma questão que a ANEL tem uma atenção muito especial e aí de fato o que o Davi colocou tem esse incômodo porque os processos acabam chegando para os diretores relator em cima da hora isso não é apropriado isso já tem reiterada cobrança digamos assim das áreas de que respeite lá os prazos mas é claro para a gente também exigir da área isso tem que as empresas também respeitar a janela de oportunidade das informações claro que situações absolutamente excepcionais podem ser tratadas mas não pode se transformar numa prática curriqueira de passar essa mensagem digamos assim da insegurança do dado e tem um limite da entrada dos dados então temos que trabalhar dessa forma nesse sentido eu até compreendo porque pelo que foi colocado essas interações foram seguidas não é possível que uma informação dessa empresa não tenha um dado que possa ser apresentado e não precisa de fazer tantas retificações assim eu até acho que talvez aqui não vale a pena de fato sobrestar esse assunto porque ele já foi bastante discutido eu entendi assim eu só acho que apesar de ter sido bastante discutido mas nós observamos pela intervenção de matar o fato de ser apresentado várias versões isso gera de certa forma uma insegurança então é uma é uma argumentação subjetiva porque na hora que é insegurança o que eu gostaria é de ver nesse caso e em outros que a gente possa provar matematicamente que um modelo está correto e outro modelo precisa ser adequado entendeu independentemente do processo e aí como o Davi fez uma intervenção no sentido de que se a gente chegar a uma conclusão diferente a qualquer momento isso pode ser revisto porque é matemática uma das coisas que eu estou insistindo é que é matemática quer dizer simplesmente tem um argumento da concessionária com base numa série de informações e essa aí vamos parar qual é a última versão disso aqui e independente do processo vamos analisar isso aqui porque aí a gente verifica até se o nosso modelo está com aquela consistência que nós estamos preconizando então eu não entraria no sobrechamento mas também eu gostaria de que esse assunto não se encerrasse por aqui e a gente pudesse ter uma interação entre a concessionária e a própria área teca para ver essa coisa e aí sem um sem o estresse do prazo a ser definido depois a gente chega num determinado valor e eu também gostaria ainda de insistir nos prazos até porque a gente percebe o esforço muito grande e eu destaco aqui da SGT no sentido de manipular uma série de informações mas isso está se tornando Davi um pouco estressante percebeu porque isso está chegando assim muito numa semana anterior e a gente precisa de um mau tempo até para fazer esse tipo de interação então entendo as razões até porque vocês simplesmente trabalham em cima de informações e se aquela informação ela muda vocês têm que realmente avaliar porque vocês trazem aqui esse é o grande cuidado é a robustez do sistema tarifário é trazer a melhor informação então não tem sentido a gente chegar aqui deliberar e depois chegar a concessionária na nossa situação mas a informação não é mais essa então isso realmente dá uma certa fragilidade mas a gente precisa agora tem normativo específico para isso é seguir realmente o projeto os prazos são esses tanto pela concessionária a parte daí não entra mais e por vocês também com relação para a deliberação da diretoria mas eu não colocaria o sobrechamento como adição mas eu acho que esse é um tema que a gente não poderia entender que o fato de estar deliberando agora ele está resolvido e está consistente não existe espaço para que a gente possa avançar um pouco mais mas viu Reif só que pelo que eu entendi da observação do Davi é o que eu compreendo do processo para que tenha essa oportunidade tem que sobrestar porque nós estamos deliberando o recurso já e essa questão da perda só se define nas revisões então se essa janela for fechada e com o análise do recurso ele fecha eu só conseguirei na próxima revisão então assim se quisermos seguir para depurar isso e eventualmente se chegarmos a uma conclusão diferente dessa reprocessar refletir essa realidade que matemática que se impõe aí precisaria sobrestar entendeu porque se nós deliberarmos o recurso isso aí exauriu isso eu não tenho como repercutir isso porque isso não é no reajuste daí a minha dúvida da história de sobrestar entendeu diretor-geral assim olhando a questão porque de fato aqui é uma situação bem peculiar que três relatores olharam isso o mesmo argumento além do caso do relator lá na revisão aqui a gente tem dois problemas o primeiro é que o método nosso hoje não era para considerar esses alimentadores porque a gente tem lá uma metodologia que olha somente os alimentadores do SDMT então isso está bem enquadrado a gente aqui estava fazendo uma análise de uma exceção metodológica já naquele espírito de que a metodologia é uma ajuda não é uma marra para identificar se se aplicava ou não o caso do A3A das três companhias do CPFL como a gente tinha feito no caso da SEB por outras razões não é o mesmo caso mas a gente lá também já tinha feito isso aqui tem dois problemas a metodologia não prevê e segundo os números que a CPFL traz o problema não é ter revisões de interações o problema é que o número da energia circulante muda toda hora então se você fala assim a gente está trabalhando a mesma coisa mas tem uma coerência a gente aqui não consegue ver o sentido porque sobe desce vai e toda hora está alterando então as áreas dizem olha eu não tenho condições de analisar isso qual que é o meu ponto a gente poderia de certa maneira determinar que se revesse esse aspecto metodológico para a gente ter um método de tratar isso porque a gente não tem esse método a gente está tentando adivinhar e aí a CPFL traz duas alternativas que ela traz aqui mas a gente não consegue usar as alternativas por questões de consistência não de metodologia mas de número agora a metodologia também a gente não conseguiu analisar porque o número já estava errado então eu não sobrestaria para já produzir efeitos de segurança jurídica em relação ao ciclo que a gente está fazendo essa tarifa não é provisória porque se a gente sobrestar quando a gente aprovar eventualmente a nova metodologia vai voltar agora o que eu acho é que a gente tem que determinar porque se esse caso ele existe e ele é pertinente a SRD tem que ter uma metodologia que reflita e aí a gente vai tratar disso com calma se der tempo de fazer isso no próximo ano a gente julga a pertinência de já aplicar para o caso da CPFL Paulista senão vai para a próxima revisão agora o ponto é que a gente não tem metodologia para isso a gente está fazendo ad hoc e vai fazer ad hoc no número que ninguém confia aí não dá então o que você está dizendo Tiago se entendi é que talvez não seja o caso essa perda na forma o trecho do voto do rei que é bem parecido com o meu no que tange as alegações da distribuidora a SRD ressalta que a regulamentação prevê a adoção de perdas de energia apuradas pela distribuidora após avaliação pela ANEL mas somente para os alimentadores de SDMT que se enquadre nas situações listadas no item 4.4 da seção 7.3 do módulo 7 do PRODIS apesar de os alimentadores da A3A da CPFL não se enquadrarem nos casos previstos abriu-se uma exceção então a gente está querendo aqui trabalhar numa exceção é a DOC sim pois é eu só queria entender a sua reflexão então é no sentido de que não vale a pena sobrestar porque não tem metodologia para tratar é melhor revisitar a metodologia se entendermos que cabe algum aperfeiçoamento aí a partir do momento que essa metodologia for revisada analisa os efeitos digamos assim dessa revisão é isso isso faz com calma eventualmente até uma audiência pública ok é isso mesmo né Matar é isso mesmo né Matar mais ou menos não deixa a gente errar Matar por favor pode falar Matar aqui ninguém tem compromisso com erro não se eu falar errado me corrijo não é que não tem tem metodologia a metodologia ou é estimação ou medição e para o SDMT é fluxo de potência que a gente roda e a gente precisa de dados e é claro que tem alimentadores que são atípicos aí eles são tratados de forma separada mas está tudo previsto agora o que precisa é que os dados desde lá da conexão à rede básica até a baixa tensão tem que ter uma guardar uma coerência porque a energia que entra é a energia que sai que faturou o restante que faltou é perda então tem tem metodologia inclusive trata os casos atípicos que ela pode ser aperfeiçoada pode a gente pode tem várias alternativas técnicas para fazer um aperfeiçoamento da metodologia inclusive até a proposta da ANEL quando foi para a audiência pública era uma bem mais simplificada do que essa que foi aprovada por solicitação das distribuidoras a gente entendeu o que podia fazer eu acho que parece interessante Romil é gente toda essa discussão e o desconforto parece que todos comungamos aqui do desconforto e da insegurança esse número de perdas é seguir a proposta que o Matar colocou inicialmente não dá para calcular a perda no segmento A3 e A4 então vamos ao longo aqui até o período até o próximo reajuste tarifário calcular a perda total da empresa e aí a gente no próximo reajuste tarifário implementaria essa perda total calculada me parece que é a maneira o número mais seguro que a gente pode encontrar nesse processo pois é mas a minha dúvida é mais de rito se nós para fazermos isso não tem que deixar o recurso em aberto é isso que eu estou falando porque de fato a perda não se recalcula em cada reajuste é na revisão não é isso então como nós ainda estamos discutindo a perda porque a empresa provocou por um recurso aí eu acho que era a sugestão inicial da 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 empresa que é precisa só checar se é isso mesmo mas assim porque se eu julgar o recurso eu não tenho motivação para rever a perda no reajuste então o recurso é exatamente a provocação para que a gente possa fazer aí sim como você falou a gente não precisa ficar restrita a um certo nível de tensão aí se a ideia for fazer global faz global porque de fato esse desconforto na linha que o Reif colocou os outros diretores também assim é claro independente do fluxo de informação porque eu lembro das discussões lá quando nós revimos a metodologia que o grande pressuposto e o grande desafio é que essa nova metodologia mais precisa mas mais complexa a empresa ter uma informação confiável ter uma informação que permita aplicar a metodologia era o grande desafio e nós já tivemos dificuldade com algumas empresas então nós caminhamos numa sofisticação para buscar uma precisão enfim busca é aquela história do ótimo às vezes é inimigo do bom a gente vai buscar o ótimo e tem as dificuldades na hora de implementar eu não sei se isso é uma curva de aprendizado se isso está de alguma maneira superando porque a minha preocupação é a gente sofisticar e não é só na perda não é em todos os nossos processos vai num crescente a complexidade sofisticando e depois acaba tendo dificuldade em fazer a coisa acontecer com o nível de segurança que precisa ser então a minha dúvida nessa linha André é exatamente essa porque eu compreendi que para caminharmos por esse caminho precisaria de sobrestar essa parte de perda só isso eu entendi eu não sei se seria um encaminhamento primeiro se entendemos que precisa ser revistada perda parece que sim então temos que ter um número com segurança e como fazer como resultado do recurso a gente tem que ver a melhor técnica mas poderia sair daqui a determinação para que a área faça o cálculo da perda total pode ser da concessionária e que esse resultado seja aplicado no próximo reajuste tarifário sim pode eventualmente pode ser assim talvez isso supera talvez isso supera essa questão e aí era interessante também e aqui eu corroboro e faço coro o que foi dito e não só para a CPFL mas para todas as empresas o que tem causado grande dificultador para a gente inclusive desgaste com a superintendência com a diretoria é esse encaminhamento contínuo de informação a gente tem que ter prazo e toda semana troca informação a área não consegue calcular tempo isso tem irritado os relatores que precisam julgar o processo na terça-feira o processo está chegando nos gabinetes sexta-feira porque a área é claro eu entendo nós temos o compromisso de trabalhar com a menor informação para trazer segurança ao processo mas isso tem limite então acho que hoje a partir daqui pode ser um divisor de águas a gente tem que colocar data para o encaminhamento de informação e a partir daquela data a empresa perdeu o momento para que a área faça os cálculos com segurança e que chegue no gabinete dos relatores o número em tempo da equipe de assessor do gabinete poder se dedicar também ao trabalho a gente tem que isso já está regulamentado nós já temos regulamento no ProRet não é isso? que está regulamentado esses prazos então o que devemos fazer é seguir a risca esses prazos e aí se formos encaminhar dessa forma também colocar limite para que a empresa apresente a informação para que a SRD faça os cálculos e depois daquela data é aquela data não dá para ficar toda hora trocando informação que prejudica o trabalho da agência viu só mais uma mais uma observação a gente já calculou essas perdas de mais de 30 empresas com essa metodologia quando tem o dado bom inclusive da própria CPFL da Piratininga nós calculamos sem nenhum tipo de problema tem informação boa essas é porque a informação realmente não é boa e houve com todas mais de 7 interações acho que essa foi a que teve menos foram 7 outras tiveram 8 interações as outras duas do Dr. Jurosa e do Dr. Thiago hein Davi só confirma por favor essa questão esse assunto só a questão do rito se nós deliberarmos o recurso portanto vamos dizer não dá provimento mantivermos as perdas pelo procedimento nós não poderíamos reabrir essa perda no processo pro RET não na revisão porque senão acho que a gente fragiliza o processo entendeu aquela segurança jurídica que a própria procuradoria já emitiu inclusive parecer quer dizer a janela de oportunidade para fazermos a discussão é no âmbito do recurso entendeu então se se vocês que tem aí a vamos dizer a maior profundidade no tema entender que essa alternativa é válida quer dizer aí pode ficar como sugeriu o André pelo que eu entendi é o seguinte ok fica isso em aberto mas não só para olhar esse nível de tensão para olhar a perda de um modo geral aí sei lá a área coloca uma cronologia disso inclusive para não ficar no dia véspera do processo tarifário do próximo ano aí tem que ter um prazo mais disciplinado para isso não sei o que que vocês pensam desse encaminhamento eu queria só fazer uma pergunta para o Matar Matar no caso da Piratininga que não teve como você disse não teve problema não teve então contestação da metodologia a minha preocupação é justamente essa nesse não respondeu mais fácil eu acho assim que não tem prejuízo ao processo eu acho que aquela questão que nós temos também feito aquele esforço para fazer a melhor decisão digamos assim eu acho que não tem prejuízo ao processo sobrestar isso como a área aí o Matar eu acho que é muito importante vocês estabelecer talvez um por um ofício e forma ao menos olha vocês tem até tal data não precisa ser amanhã pode ser daqui a um tempo para eles olhar reolhar checar rechecar informação é a única oportunidade de atualizar essa informação vocês processam e faz claro que nós vamos processar os respectivos reajustes das empresas não acatando a perda evidente agora porque está sobrestado então não vai acatar mas o que eu entendi é que se nós julgarmos eu fecho essa oportunidade eu acho que deveríamos deixar em aberto eu não sei se vocês concordam com isso porque eu acho que podíamos então caminhar assim para mim está bom ok ok então o rei no caso aqui haveria então essa adaptação é isso para sobrestar essa parte da apuração das perdas já com orientação como sugere o diretor André de que ao invés de olhar essa isoladamente reanalisa a perda como um todo todo o conjunto eu faço essas alterações aqui no dispositivo tá então em votação eu voto com o relatório também acompanho o relator também voto com o relator e proclamo então que a diretoria decidiu por conhecer e no mérito da aprovimento parcial o pedido de reconsideração interposto pela CPFL sul paulista em face da publicação da resolução homologatória 2025-2016 que homologou o resultado da quarta revisão tarifária periódica da concessionária retificar as tarifas de referência em razão da inconsistência na alocação do componente TUS de perdas não técnicas quer dizer no caso a perda técnica essa parte nós estamos reconhecendo é afetada por isso que está sendo sobrestado é né tá porque aí não está não está acatando parcialmente nada ele está sendo mas e todo o processo está gira em torno da questão das perdas não pois é mas aí a área vai ter que recalcular a tarifa tem uma parte de alocação na estrutura tarifária que já teria que ser feita mesmo mantida a perda então assim quando refizer a perda recalcular vai ter que retrodir todo esse cálculo inclusive essa pois é mas aqui a a forma de operacionalizar melhor isso que nós estamos encaminhando é manter isso daqui depois foi o caso recalcular não é isso mantém esse porque esse aqui é um outro assunto de estrutura tarifária mas quando recalcular o outro afeta esse também pois é mas aqui tudo está feito no pressuposto que não acatou a questão da perda tá bom então aqui prevalece tá ok então vou vou repetir aqui o item 2 então retificar as tarifas de referência em razão da inconsistência na alocação da componente TUS de perdas não técnicas dos níveis A3A e A4 na alocação dos componentes TUS de perdas técnicas e perdas rede básica perdas de do nível A2 e corrigir as divergências de valores observados nas planilhas de cálculo da TR de abertura tarifária PCAT para o nível A2 a preço de março de 2016 e no próximo reajuste tarifário da concessionária e portanto sobrestar a questão da apuração das perdas para que esse recurso seja analisado no curso do próximo período tarifário próximo oito 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 oito